O personagem que inspira de hoje é a Senhorita Peregrini. Não é a personagem principal, mas é a personagem extremamente importante para que tudo aconteça nesse livro. Senhorita Peregrini é aquela que vai proteger as crianças. É aquela que vai salvar elas. E é aquela que vai agir como se fosse realmente mãe. Ela é ali a dona do orfanato. Ela é ali uma embrine que é como se fosse uma bruxa super poderosa que vai utilizar todos os artifícios que ela tem à disposição para permitir que aquelas crianças fiquem em segurança. Para permitir que elas continuem vivendo. Então ela se esforça muito e até prejudicando a si para poder fazer com que elas continuem vivas. Então é extremamente legal de enfatizar ela. Porque ela é o ponto essencial desse livro. Sem ela não teria livro. E ela é uma personagem muito incrível. Muito cativadora. Cativadora não, muito cativante. E que com certeza tem que ser destacada pelo fato de ela ser muito forte. E assim, fazer uma analogia com o fato de ela ser uma embrine que se transforma em pássaro. Por isso ser embrine no caso, né? Mas ela protege as crianças e coloca ela debaixo de suas asas, né? De uma forma muito interessante, muito bonita de se ver. E essa é a 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 E aí